A minha pergunta, ao mesmo tempo, é uma afirmação, ministro, uma compreensão. Terminou a operação H2 aqui na fronteira de Flávio Iguaçu, com o Paraguai, Flávio Leste, Porto Iguaçu, Argentina. O que nós percebemos nessa última semana, principalmente, ministro, no que se refere à volta da criminalidade com punta total. O contrabando volta a atuar na nossa fronteira com uma força devastadora. O contrabando, aí a gente pode perceber, inclusive, o aumento de veículos pela BR-277 aumentou violentamente, a própria estatística da Polícia Rodoviária. O que mostra, assim, quando a segurança é reforçada na nossa fronteira, esses volumes de contrabando, de armas, de tudo, caem muito, violentamente. As forças de segurança viram as costas, vão embora, retomam todo o esquema novamente. Tem vários da cidade, caro, mas estão mateadas para depósito, aí não se sabe se é só de contrabando, se é de drogas, o que é. Então, o que se percebe é a necessidade urgente da permanência em massa mais forte do governo aqui na nossa fronteira. Isso não é possível, ministro? Veja, eu não posso te dissecar o nosso plano de segurança de fronteiras, mas eu posso te dar um indicador importante. Nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. É impossível você manter nos 17 mil quilômetros ou nos 34 pontos vulneráveis que nós temos de fronteira detectados por nós, um contingente militar permanente como esse que é deslocado na Operação Agatha. Isso é impossível. Aliás, seria fantástico se pudesse, mas isso é absolutamente impossível. Seja pela impossibilidade efetiva de termos recursos humanos, materiais e financeiros que pudessem fazer isso de uma forma permanente. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a Operação Agatha, que é uma intervenção muito forte em pontos não declarados do território nacional e em datas não marcadas, que tem um elemento dissuasório muito forte, ou seja, inibidor muito forte. E mantemos a Operação Sentinela articulada com a Operação Agatha dentro de uma situação permanente, onde nós mudamos a atuação das forças policiais. A Polícia Federal fica numa atividade mais de investigação e inteligência, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, numa situação mais ostensiva de fiscalização desses pontos vulneráveis. O que nós articulamos e tem dado resultado? Isso foi muito bem demonstrado na Operação Agatha I e tenho certeza que será demonstrado na Operação Agatha II. Quando nós fazemos a Operação Dissuasória na Operação Agatha e ela termina, aquela situação que ficou reprimida do tráfico, do contrabando de armas, ou seja, de todos os crimes que ocorrem na fronteira, ela tende a buscar uma imediata volta. É exatamente o que você falou, ou seja, durante um período há a paralisação e depois volta. E é aí que nós fazemos a apreensão, é aí que nós pegamos com o maior êxito. Ou seja, você inibe por um período e aí, quando se retorna, aí nós temos ações espetaculares. O maior resultado da Operação Agatha I não foi durante a sua realização, porque o tráfico para, é depois do término da operação. Então, veja, isso é muito articulado. Ou seja, quando o crime organizado acha que as coisas relaxaram, ele vai para a ofensiva. E é aí que você pega, que você apreende, que você também fiscaliza e acaba tendo bons resultados. Basta você ver o resultado das operações que foram feitas na Operação Sentinela após a Agatha I e você verá que o nível subiu muito de apreensões. E eu tenho certeza que acontecerá o mesmo na Agatha II, aí na região de Foz do Iguaçu, da Tríplice Fronteira. O que não quer dizer que nós não precisamos ainda melhorar mais. Nosso plano de fronteira é um plano para quatro anos. Nós vamos crescer o efetivo da Operação Sentinela. Nós estamos estudando medidas importantes. Você sabe, por exemplo, que aí no Rio Paraná, que eu tive o problema de percorrer, junto com o governador Beto Richa, aí naquela extensão que vai até o lago, que faz aquela fronteira com o Paraguai, e vai até o lago do Itaipu, que são aproximadamente 12 quilômetros, aqui nós estamos estudando medidas de intervenção ali, inclusive pensando em fazer um parque linear na nossa costa para evitar exatamente essa situação de contrabando, essa situação de passagem de mercadorias que nós temos, lamentavelmente, de uma forma muito intensa ali. Ou seja, nós estamos estudando todo um conjunto de situações. Temos, por exemplo, no Estado do Paraná, uma grande articulação, com o governador Beto Richa, que recentemente criou um comando de gestão integrada com a nossa presença, está criando um batalhão de fronteira no Estado do Paraná. Então, tudo isso está sendo feito. Agora, é importante perceber, a Operação Ágata e a Operação Sentinela se complementam e se entrelaçam num único plano, que a meu juízo tem sido bastante exitoso, como mostram os resultados. Veja, o nosso plano prevê isso. É importante ter claro que a Operação Sentinela, embora coordenada e executada pelas forças do Ministério da Justiça, elas recebem o apoio logístico e a atuação conjunta das Forças Armadas na medida das suas disponibilidades. Então, isso está sendo feito, é evidente, há muito ainda a crescer e a progredir. Agora, vamos ser claros, vocês viram uma presença muito forte militar nesses dias na região da Tríplice Fronteira, que é a Operação Ágata. Recentemente, inclusive, um deputado amigo do Paraná me dizia que para percorrer as estradas ele parou em quatro barreiras muito fortemente localizadas, uma fiscalização muito forte. Por quê? Porque aí nós temos o elemento dissuasório forte. A partir daí, na Operação Sentinela, nós atuamos com inteligência, com investigação e também com vigilância ostensiva, não no mesmo padrão, mas, óbvio, porque seria impossível, mas em padrões que nós tentamos atacar as situações de vulnerabilidade de fronteira. Aquilo que as Forças Armadas puderem fazer, uma vez que as Forças Armadas, por imperativo legal, têm a atuação de segurança pública nas regiões de fronteira, nos 150 quilômetros das fronteiras, elas estão fazendo e ainda farão mais, porque cada vez nós estamos mais integrados na Operação Sentinela. Agora, isso tudo é um plano, é uma estratégia, não posso tecer mais considerações, porque quando você fala em estratégia de segurança pública, se eu entregar detalhes dos nossos planos, os nossos inimigos, os criminosos ficam sabendo. Mas pode ter certeza que nós estamos melhorando muito essa atuação conjunta entre as nossas forças. E assim, vamos ao passo a passo a passo a passo a passo a passo a passo.